Olá, meu nome é Augusto Salomão Costa Oliveira, eu sou orientado pelo professor Dr. Fabricão Lofrano, do Departamento de Gênero Hidráulico Ambiental PH da PoliUSP, e vim aqui falar com vocês sobre minha análise científica, construção de experimentos de alto carga hidráulica para estudos de esculamento não-darciano e meios porosos fabricados em impressão 3D. O que motivou e o objetivo desse trabalho é a busca de novas ferramentas, no caso, usando impressão 3D para análise de esculamento tibulento e meios porosos, que hoje ainda segue sendo uma grande dúvida sobre o que acontece dentro do meio poroso, como que o fluido se comporta dentro do meio poroso quando é submetido a um esculamento tibulento, ou seja, quando é um esculamento muito forte, muito rápido. E a grande busca desse trabalho também é o desenvolvimento de uma metodologia, ou seja, desenvolvimento de um fluxograma para que possa analisar o processo de construção dos meios porosos usando a geometria de encaixe em camadas, como está na imagem abaixo, seria uma das camadas em peça, que seria uma forma de você conseguir construir o meio poroso a partir do encaixe entre camadas, todas elas feitas por impressora 3D, ou seja, que demandam a análise de viabilidade, uma análise de como vai ser feita a correção e, bom, como seria a própria metodologia disso? A metodologia, para a impressora 3D, ela realmente precisa primeiro na calibração. A impressora 3D é um equipamento que precisa, necessita de uma calibração antes de poder realmente ser usada em sua totalidade. Essa calibração, ela acaba passando por algumas etapas, sendo que as principais começam na criação, no desenvolvimento de um modelo que possa validar os parâmetros que estão sendo usados apenas para a calibração da impressora. Bom, aqui está um fluxograma de calibração, como vocês podem ver, que são os ajustes necessários e uma das peças que foi usada para analisar esse ajuste, analisar os erros, analisar como poderiam ser consertados. Vocês podem ver que na imagem tem até mesmo algumas falhas que foram corrigidas a partir dessa metodologia de repetição e validação dos modelos usados e alteração dos problemas, claro. Além disso, agora a metodologia para conseguir, após a equilibração, o corpo de prova final foi pensado inicialmente sobre pequenas, sempre redondos, que pudessem ser usados para equipamentos de bancada e depois esse método foi sendo melhorado, foi sendo aprimorado a partir de análises que foram feitas com os resultados e como elas poderiam ser depois pensadas na permeabilidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Inicialmente, só tínhamos apenas uma peça com dois buracos e muito grossa. Então, diminuindo essa peça, deixando ela mais detalhada, aumentando o número, criando uma metodologia de encaixe macho-fêmea e não encaixe com pinos, você vai desenvolvendo uma malha mais fina, uma malha que vai conseguir possibilitar análises mais elaboradas sobre a permeabilidade em diferentes condições, em diferentes orientações angulares de peças. Então, várias peças encaixadas em orientações angulares diferentes lidam, criam um novo meio poroso que é diferente das encaixadas de forma lineária, uma acima da outra. O meu estado é exatamente esse, é conseguir criar um meio poroso que ele possa ser facilmente repetido, facilmente validado, que tenha uma geometria de fácil repetição, uma geometria de fácil compreensão, com parâmetros de impressão já definidos, parâmetros de impressão que foram objetivos, que foram definidos a partir daquela metodologia e sem que sejam validados a partir de cada impressora, a partir de cada resina. Impressão e totalmente peças também foram definidos no trabalho. Quais são as melhores formas de você alcançar essa equivalência para a sua impressora, para depois conseguir analisar os seus meios porosos, como também a melhor metodologia de encaixe, que foi encontrada dessa, com peças de 0,5 milímetros de espessura, e com a possibilidade de alteração angular das peças a partir da variação do encaixe macho-feme. Como vocês podem ver aí, elas podem se encaixando e todas se encaixarem em graus de 22 graus e meio, eles formam um som meio poroso. Obrigado. 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 Obrigado.